O Governo prevê rescindir o contrato com mais de 300 empresas que se encontram em situação de incumprimento contratual. Estas prestavam serviço ao Estado. No último balanço da atividade do Serviço Nacional de Contratação Pública, podia ler-se que houve 1.578 procedimentos de contratação pública, representando um aumento de 80% face ao período homólogo, mas apenas 249 destes contratos revelaram os valores contratualizados entre os diversos organismos públicos e privados, num sinal de pouca transparência nos processos. Entre os mais de 1.500 contratos assinados em 2023, por exemplo, muitas são as entidades que não cumpriram nem com 50% do estipulado. O Governo prevê rescindir o contrato com pelo menos 300 empresas incumpridoras. Olhando para o número de contratos que são firmados, por exemplo, nós temos, para esse ano, o ano passado, nós temos mais de 1.800 contratos firmados. E o que nós vamos aferir é, destes 1.800, mais de 1.800 contratos firmados, qual é o grau de cumprimento contratual. E o que nós estamos a antever, até ao final do exercício econômico, provavelmente teremos mais de 200 ou 300 empresas em situações ou inseridas na lista das empresas impedidas de contratar. As empresas que tiverem o seu contrato rescindido, estarão na lista de empresas não contratáveis e terão o seu número de identificação fiscal bloqueado, para impedir que outras entidades as contratem. Numa primeira fase, serão bloqueadas já 50 empresas. As empresas incumpridoras, depois de terem os seus contratos rescindido, serão impedidas de exercer a atividade por um período de 1 a 3 anos. Vamos olhar para esta matéria. Eu vou começar pelo doutor Balixionga. Boa noite, doutor. Obrigada por juntar-se a nós. O governo assinou mais de 1.500 contratos. Deste número, apenas um pouco mais de 200 revelaram o valor, mas sabemos que em torno de 300 empresas não cumpriram com as cláusulas contratuais. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespetadores em casa e os internautas. Leda, não é uma boa notícia. Claramente não é uma boa notícia e numa altura em que o país clama por uma classe empresarial forte, séria. Nós estamos a falar de empresários que contratando com o Estado devem ter até essa responsabilidade. Por quê? Porque estão a fazer serviço público. Estão a prestar um serviço público. Ou seja, é um serviço que o Estado contrata para satisfazer as nossas necessidades. E, portanto, não cumprir o que está acordado é, em primeiro lugar, irresponsabilidade de uma pessoa coletiva numa relação contratual, mas é, sobretudo, um desrespeito para aqueles que são os beneficiários e somos nós. Agora, Leda, este elemento trazido a público para ser discutido é um bom sinal. Por quê? Porque estas coisas quase sempre aconteceram neste país, mas elas nunca foram discutidas. Essas notícias nunca vieram e, então, foram discutidas mais com alguma opacidade, não no espaço público. E eu penso que esta é a parte positiva. Quando o Estado, o governo, os gestores trazem essa questão publicamente, traz uma questão, primeiro, a censura pública dessas pessoas coletivas. Por quê? Porque quando publicamente... e depois será importante ver quem são essas empresas. Aliás, diz-se mesmo que vão ter uma sanção. E isso é importante por quê? Porque, Leda, um dos grandes problemas que temos no país é a questão da impunidade. E, então, não deve descartar. Eu só quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Como nós temos um empresariado... Aliás, eu tenho dúvidas que tenhamos, de facto, um empresariado forte. Por quê? Porque nós temos, sim, pessoas que tiveram acesso ao dinheiro do Estado e fizeram com o dinheiro o que eles bem quiseram e entenderam. E esse é o grande problema, então. Para termos também um empresariado forte e uma necessidade, o governo também tem de agir com alguma pedagogia. Por quê? Porque, Leda, são as mesmas pessoas que, estando à frente de pessoas coletivas, participaram do compadrio. Agora, que a coisa tem de ficar transparente e mais séria, porque somos os mesmos angolanos que, de um lado, beneficiamos da corrupção, agora precisamos endireitar o país. Somos nós. Então, tem de haver essa pedagogia. E eu penso que olhar para uns seis meses, analisar ponto a ponto, empresa por empresa, será fundamental. Mas, terminando, aqueles que manifestarem e demonstrarem irresponsabilidade gritante, Leda, é preciso mesmo afastar. Doutor Albino Paquice, quero ouvi-lo também, sublinhando o facto de, muitas vezes, os empresários dizerem que o Estado é um mau pagador. Pois, isso é verdade. Boa noite, Leda. Boa noite, Leda. Boa noite, Tóbali. Boa noite, telespectadores. Pois, muitos empresários só dizem isso, que o Estado é um mau pagador. Mas, aqui, eu tenho que estar de acordo com o que diz o Balixionga, que é, o Tóbali, que é, essas empresas incumpridoras têm que ser sancionadas. Aliás, dito também pelo diretor da Contração Pública. Mas, a grande verdade é que a lei da Contração Pública fala de concursos públicos. O que nós temos notado, e eu li a notícia, a coisa de duas ou três semanas, num novo jornal, que é, nós partimos do topo, mas, inclusive, os ministérios e as empresas públicas, muitas delas, ao invés do concurso público, optaram pelo ajustes de direitos e contratação simplificada. Quando nós temos contratação simplificada e ajustes de direitos, significa que a pessoa que está do outro lado, ou nós a conhecemos, ou é nossa amiga. É nossa amiga, temos uma relação com ela. E, portanto, muitas dessas empresas têm uma relação com entes que são funcionários públicos, de topo, que podem fazer essa contratação. E aqui estou de acordo com o Dr. Balixionga, ou seja, a coisa agora deu errado, as empresas não cumpriram o contrato e, efetivamente, têm que ser sancionadas e muitas delas, 50 pelo menos, já estão numa lista negra. Mas aqui é um problema grave. Na minha visão, que é o seguinte, nós temos que ajudar o Estado angolano, todos nós. E como é que se ajuda o Estado? Como é que podemos ajudar o Estado? Todos nós temos que ajudar o Estado angolano, que é o seguinte, nós população e nós pessoas que pertencem aos partidos políticos, mas aqui, essencialmente, o partido político que está na situação, no governo. Que é, há uma espécie de rede que funciona dentro do partido, que, na minha perspectiva, muitas vezes, foge aquilo que é a direção do partido. Porque, se nós formos ver, todas as empresas contratadas para fazerem empreitadas, ou tem que ter uma cara conhecida, ou tem que ter uma relação com o partido. E isto é muito prejudicial, inclusive, para o próprio partido político que suporta o governo agora, neste momento. Então, o que eu quero dizer? Isto é perigoso. O critério utilizados para a seleção das empresas que vão ficar com obras do Estado precisa ser revisto? Um dos critérios utilizados hoje, que é um critério que existe, eu, inclusive, quando a Dolas, os meus alunos de Influenciais de Direito, falo desse critério, de Francesco D'Agostino, o teleno, fala sobre isso. Há um critério que é o critério partidário. Há esse critério, isso existe. Geralmente, a gente vai para a França, vai para a Itália, vai para Portugal. Quer dizer, a verdade é que quem tem maior relação com quem está no governo, pode receber obras. Isso existe. É a questão do lobby que existe. Mas nós temos um problema no nosso país, que é o lobby que existe nesta questão da contratação pública, que, inclusive, dá empreitadas a pessoas que não têm empresas. Formam a empresa naquela semana. O exemplo disto foi quando a doutora Jornalina foi governadora de Luanda. Ela, portanto, era preciso que a Elisal contratasse mais empresas para limpar a Luanda. E nós percebemos que pessoas que concorreram àquele concurso, a Leda sabe disso, porque é jornalista. Falamos sobre isso aqui. Pessoas que concorreram ao concurso para limpar Luanda, não tinham nem sequer uma vassoura. Não tinham vassoura. Mas como eram amílias dos amigos que eram conhecidos, entraram nessa contratação. Isso é muito prejudicial. O país não consegue sair do que nós estamos. O país não sai deste marame. Se nós, como angolanos, não ajudarmos o país a sair disto, e o partido não tiver critérios sérios sobre essa matéria agora. Eu entendo bem, como diz o doutor Bali, é bom que isso venha à liça. Trazido, de facto, à pauta, mas o governo tem que fazer uma coisa. Se há uma lei, 45 barra 20, de 23 de dezembro, seja seguida a lei, pelo menos naquelas questões que são importantes, se siga o concurso público, porque também há muitos empresários capazes que realmente não são tidos nem achados. Porque ou não são da corte partidária, ou porque não querem ter amigos no partido, mas são capazes de fazer. Doutor Bali, olhando para isso, tivemos a informação de que as empresas incumpridoras verão os seus contratos rescindidos e que terão uma penalização que vai de um a três anos, em que não poderão assumir outras obras. Não estaremos deste modo a matar os empresários, ainda que fracos, os empresários que temos? Não, Leda, os números, primeiro, os números dizem que os incumpridores até o final vão representar 20%. O que significa, olhando para os números, e os meus cálculos são 180 ou 1.800, e depois temos 200 ou 300 incumpridores, então estamos a falar aí não mais de 20%, o que significa que do ponto de vista da realização,